Olá pessoal, boa noite. Aqui é o pai da Larissa Flor, o Prodor. E eu estou agora nesse momento querendo armar uma com elas duas que estão lá atrás no quintal jogando dominó e eu estou querendo fazer uma com a Prodor. E o que acontece? Eu vou pegar um edredom, vou dizer, ela estava falando que choveu aqui em Recife e deve estar 23, 24 graus a temperatura e imagina a água da piscina. Aí o que acontece? Eu vou pegar um edredom, vou dizer que estou querendo envolver ela com um edredom para passar o frio e tal. E daí quando eu fizer isso, ela vai ficar em pé e eu pego e jogo ela na piscina para vocês verem. Já que elas me trolam de vez em quando, através de vocês, aí vê o que vai acontecer. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Olha só o edredom. Eu vou pegar esse edredom e vou fazer o que? Vou armar para elas duas. E aí, vocês? Cadê? Tu não está com frio? Eu estou querendo fazer uma para tu aqui, assim, uma boa para tu, enrolar tudo de edredom aqui para passar o frio e... Lala, segura aqui para eu filmar, mamãe, enquanto eu faço. Eu não quero não, mamãe, não. Estou com calor. Espera aí, eu vou virar a câmera. Vai, fica em pé. Já lá está filmando. Olha o Marlene aqui. Olha o Marlene aqui. Legal. Olha lá, ela não faz isso. Eu pego e cuido da mãe dela. Está vendo, amor? Está vendo? Viro o frio dela. Aqueço ela todinha. Eu tenho que levantar o braço. Como é que eu vou jogar? Fácil. E tu vai precisar não. Levanta aqui que eu ainda vou com as tatuas assim. E faz ver com carinho, com cuidado. Olha a Larine. Está vendo, Lala não faz isso? Agora, Lala não faz também isso porque ele não consegue. Marlene, tu fez o que aconteceu com tua avó. Está vendo? Vai parar de me trolar. ... Que frio! Ai meu deus que frio! Ai meu deus que frio! Ai meu deus que frio, tá pesado... Tira aqui ó, tá pesado! Meu deus, a Marley vai comer pedra de dominó minha vida. Me arreira. Marley! Pera ai pessoal! Ai meu deus que frio. Marley passa! Toma Marley! toma! Não, mãe, tem uma não. Tem que tirar a merda. Ai, que frio. Poxa, amor, que sacanagem, né? Peguei. Poxa. Eu não gostei não, viu? Ó pra aí, Laura, isso que teu pai fez. Que frio. Me dê agora, venha me tirar. Tá vendo? Aí, o que que eu fiz? Tava querendo fazer. Ô, Prodú, agora puxa. Puxa ela, Prodú. Você estava armando contra mim. Que eu sei. Marlen. Ai, eu não faço isso. Deu. Deu. Perdi. Meu Deus, estás vendo, Marlen. Pra tirar o entredom, ela me deu gol. Eu fui tirar a pedra da boca de Marlen. E ó, o que que aconteceu? Manhã te puxou na hora. É, tá vendo, né? Tá pensando que eu vou me ferrar, sozinho. Gente, tá muito gelada. Só faltou a Larissa. Oxe, eu não, gente. Hoje eu já tomei banho, já hidratei o cabelo. Tá vendo? E eu pensando que tu tava... Arrastei o troco. Eu pensando que tu tava bonzinho pra mim, né? É melhor não ia te trovar, não. Que história. Pra mim, vocês estavam armando alguma coisa. A gente tava jogando dominó. E aí eu disse, só aí, vou descontar logo antes que me quebrem. Eu faço antes. Ai, tio, tá, bicho. A vingança será maridinha. Tá vendo, gente, como é? E eu penso, agora tem um ditado que diz, quando a remola é muito grande, o santo desconfia. Ele me cobrindo. Poxa, vai. Foi. Eu cheguei bem direitinho. Só eu vou lhe cobrir. Vem tirar do frio, você não vai sofrer. Tá, bicho. Eita, Prodú, meu celular, Prodú. Aí eu sei que nessa brincadeirinha deu certo, eu me fingei. Mas, rapaz... Como é, Paiinho? O quê? Alevante o retorno. Eita, o retorno. Eu cheguei com a gelo. Me dê a toalha agora, por favor, pra me ajudar. Você tá. Tá com medo. E eu tô gripada. Tchau, meus amores. Eu tô gripada. Malvadeza comigo. Ah, Marido. Me dê a toalha, pelo amor de Deus. Pra ir, ele ainda me deixa aqui com frio. Marisa, venha tomar banho, é sua vez. Vou não. Pera aí, Prodú, que agora eu vou desligar pra ligar na selfie. A Prodú tá aqui tossindo de uma gripe que menino, cês não sabem, não. Vai lá, uma toalha que teu pai não quer nem... Então, meus amores... Eu não quero mais nada. Só... Olha ela lá. Só os bens agora. Vou me divorciar e quero que agora é uma atenção bem gorda. Tá lá, filma eu aqui. Na Maria da Penha, preso. Então, é mesmo. É, ele está ali na Maria da Penha, a pessoa. Ui. Mariu foi preso na Maria da Penha. Estou preso aqui no presídio, Aníbal. Aníbal, mulher. Não, não. Então, meus amores, esse foi o vídeo. Eu espero... Olha, minha filha, eu tô morrendo de frio, pelo amor de Deus. Seu pai já tá ali queidinho. E... Ai, eu chego, eu tô bêbada. Prodú, tá ali um fantasminha. Eu tô piorada a minha gripe por causa dele. Mas, então, meus amores, esse foi o vídeo. Eu espero que todos vocês tenham gostado. Eu não gostei, não. A Prodú hoje não deixa terminar, não, né? Não é a nossa despedida. É porque eu estou revoltada. Eu não gostei, não, gente. Ele é muito mal. E ela deixou, ao invés de me defender. Era pra tomar... Eu já tinha hidratado o cabelo. Ela... Era pra tomar banho. Eu tô gripada. Eu tô também gripadinha. Tá bom, tchau. Mas, então, meus amores, esse foi o vídeo. Eu espero que todos vocês tenham gostado. Se ainda não é inscrito, já se inscreve. Aqui no canal. Porque tem que se inscrever, né? Não, Prodú. Se inscreve aí. Grifasse mais ainda. Tchau, meus amores. Amo vocês. E, sim, não se esquece de comentar aqui qual que é a trollagem que você quer que a gente faça com o Prodú. Tem que ser uma bem boa, viu? O jeito que eu sofri. Uma das melhores trollagens do canal tem que ser essa com o Prodú. Porque, gente, as piores trollagens... Sim, meus amores. Quem deu uma trollagem... Foi, não. A pior foi comigo. Larissa tava congelada. Mãe, a pior foi comigo. Mãe, a pior foi comigo. Tá gripada, gente. A gente tá tudo gripada. Eu tô gripada. Eu tô gripada. Lala tá gripada. Olha o narizinho dela de tanto espirrado e alergia. Eu tô vermelhinho, meu nariz. Eu tô super gripada. E o teu pai vai inventar isso. Agora ele era pra ter jogado tudo. Mas ele não quis não jogar ela, não, gente. Porque ela tá muito gripada. Ela teve até corpo esquentado hoje. Tá meio baqueadinha. Sim, meus amores. Deixa uma trollagem bem fera aí pro Prodú. Que quem deixar uma trollagem bem fera, se a gente fizer a trollagem, a gente vai divulgar aqui no canal. Vai dizer de quem foi a ideia. Vai dizer de quem foi a ideia. Então já vai rachando aí a cuca pra dizer aí uma trollagem muito boa. E tá pra nós. Sai daqui só um pouquinho, Prodú. Ai, eu vou dormir. Agora vou tomar um café quente. Meu café tá frio. Ó, meu café é frio aqui, ó. Mas, Prodú, agora vai mostrar o café frio. Deixa eu ver aqui, Prodú. Vocês tão vendo que tá frio? Não, né, Prodú? Meu cafezinho frio. Eu vou esquentar pra tomar. Ô, Prodú, vem me gravar, Prodú. Malvadeza comigo. Gente, eu não mereço isso não, né, não? Diz aí, eu sou tão malvada assim pra merecer isso. Peraí, deixa a Prodú sair aqui um pouquinho. Tá, tchau. Meus amores, a gente precisa também bolar uma trollagem com a Prodú, né, não? Milhares de beijos no coração de todos vocês. Se ainda não é inscrito, já se inscreve, já deixa aí o teu like. Não esquece de comentar aqui embaixo a trollagem com o Prodú. Que como a gente já disse, a gente vai divulgar o canal que comentou a melhor trollagem de todas. Milhares de beijos e tchau, meus amores. Amo vocês!